A gente vai mostrar pra você uma ação bem legal de uma empresa de ônibus e um shopping aqui da Zona Norte que inventou o Trenol Urbano, um ônibus todo iluminado que chama atenção por onde passa aqui na cidade. Estamos num ponto de ônibus no bairro Cidade Jardim. E o que estamos fazendo aqui? Você aí de casa vai nos responder. Lógico que estamos esperando uma condução, mas não é bem assim não. Vamos embarcar numa viagem de sonho e muita magia. O nosso passeio é dentro de um coletivo chamado Trenol Urbano. O ônibus com iluminação natalina é uma iniciativa da maior empresa de transportes da cidade e um shopping da região norte. A gente vai embarcar nesse ônibus cheio de adereços natalinos. Vamos ver o que o pessoal tá achando aí dentro, essa viagem animada, com esse espírito maravilhoso. Tem que ter alguma coisa pra enfeitar, pra chamar atenção também, né? Eu vou pegar ele agora. É bom, é bonito, é bonito. O Trenol Urbano, ele tá um pouco cheio devido ao horário, né? Um horário onde as pessoas estão saindo normalmente do trabalho e daí então a gente pega um pouco lotado. Os operadores, motorista e cobrador estão no clima natalino e demonstram orgulho em fazer parte deste projeto tão mágico. O pessoal fica olhando pro carro, me faz, me chama atenção. Vamos lá então, vamos deixar o motorista trabalhar. Boa noite, como é o nome do cobrador? José Luiz. É bom assim transportar as pessoas nesse espírito natalino? Tranquilo, é bom. Sem clamar o próximo. Mesmo em um ônibus lotado, os passageiros acham interessante a iniciativa da empresa. É interessante, né? Porque no meio da insegurança que a gente vive, do caos no trânsito que a gente vive, então eu acho que é interessante trazer pra nossa realidade uma fantasia natalina, né? Porque mesmo vivendo dias difíceis da nossa capital, você sabe que o tempo tá difícil, é interessante ter algo que ressalte as coisas boas que ainda existem na vida. É a primeira vez também que eu tô vendo esse ônibus e eu gostei. Gostei. É mais animado voltar pra casa assim? É, eu fiquei bastante feliz. Esse está bonito. Tem que ter mais desse modelo? Tem que ter mais, pra dar mais conforto, mais alegria, né? Contagiante, muito alegre. É, bem animado. Foi pegar esse ônibus com espírito natalino tão aguçado como esse, todo cheio de luzes. Ai, adorei. Eu fiz o maior show na frente do ônibus, fiz logo uma festa. Pior que o menino pequeno. Anima mais, né? A volta pra casa. Com certeza. Todo mundo vê na rua, né? Fica feliz. E a gente também dentro do ônibus. O trenó do Papai Noel aqui, o trenó urbano, ele tá bem cheio, ó. Se eu tirar o pé aqui, eu não consigo. Ainda tem um espaço aqui. Mas daqui a pouco vai se ocupar esse espaço aqui, viu? Então, pronto. É sempre assim. É sempre assim, é? Quase sempre. É? Olha aí. Mas essa iniciativa da empresa ter colocado, chamado, né? O espírito natalino pra dentro dos ônibus. Tu gostou? Claro, é sempre ódio. Se passa na rua, todo mundo fica olhando. Fica olhando, né? Claro. E à medida que o ônibus vai passando nas paradas, a gente nota que as pessoas vão vendo e vão fotografando, vão registrando. O que acham bem interessante, né? Um ônibus, um trenó urbano, né? Então, olha aí. Preste bem atenção nas reações que as pessoas vão tendo. Por onde passa, o coletivo iluminado de neon azul chama a atenção de todos. As crianças nas ruas ficam numa euforia só. Dentro dos carros, olhos compenetrados no busão. O garoto sacou o celular do bolso e filmou o trenó para mostrar para a turma. E o que dizer dos pescadores da Ponte Igapó, que pararam a pescaria para admirar o trovão azul? A empresa de ônibus Guanabara está disponibilizando dois veículos deste tipo. Um na linha 79, que faz o itinerário Parque das Dunas, Mirassol. E o que nós viajamos, a linha 02, que faz o itinerário Gramoré-Mirassol. Bom, chegamos ao fim dessa viagem aqui no terminal do Gramoré. Adorei fazer esse trajeto no trenó urbano. Espero que vocês tenham gostado também. Que bacana, meus amigos! Esse ônibus todo iluminado com adereços natalinos chama a mesma atenção e deixou a criançada eufórica e dá um clima mais harmônico nesse trânsito tão caótico que a gente vive ultimamente aqui na cidade.